Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade de boa, aquele abraço com força é nóis, tamo junto. Rapaziada, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a atualização aí do Ford F1100, beleza? Ele foi atualizado pra versão 1.47, mas ele funciona desde a versão 1.43 até a versão 1.47, beleza? Acho que a maioria da galera tá na 1.46, então é só ir lá no Drive, baixar novamente o arquivo lá que está atualizado, pra poder estar desfrutando da atualização aí, beleza? Rapaziada, eu vou falar da atualização, depois eu vou retornar aqui e vou fazer essa viagem de 14KX, beleza? Só lembrando aí que essa Ford F1100 é paga, beleza? Ela encontra-se disponível pra venda no site oficial do canal, que tá na descrição do vídeo aí, beleza? Faça uma visita lá sem compromisso, conheça o meu trabalho, conheça lá os outros mods que eu tenho no site, conheça as promoções do site que vocês vão gostar muito, beleza? Bora lá então rapaziada, vamos ver, vamos ver aqui a atualização aqui, então, ela fica na concessionária de mods, beleza? Ela fica aqui, tá vendo? Aqui rapaziada, só pra lembrar, ela tem uma animação de caçamba, tá? Que aqui essa caçamba ela levanta e ela baixa, beleza? E tem outra caçamba aqui também, a galera se confunde um pouco, essa daqui você escolhe as cargas que vocês querem, tá vendo? Eu ainda não fiz animação de carga pra ela, porque eu precisava fazer essa atualização que eu vou apresentar pra vocês, pra agora eu poder prosseguir com isso daí, beleza? Deixa eu colocar nesse chassi, nesse baú, que eu vou precisar mostrar um negócio pra vocês. Então deixa eu seguir meu papel aqui pra eu não me perder, primeira coisa de tudo, eu arrumei aqui o limpador de chuva, né? Que ele se mexia, mas ele não limpava a chuva, agora ele está limpando perfeitamente, beleza? Coloquei placa traseira, não sei como que eu lancei esse mod aqui sem ter a placa traseira, ó. Coloquei a placa traseira, mapeei, por isso que eu pus o baú aqui, né? Pra mim mostrar aqui que eu mapeei, mapeei pra skin. Nessa aqui eu mapeei também, logicamente já coloquei o skin edit lá pra quem faz skin também, senão não adiantava nada ter mapeado. Mapeei, olha lá, aqui eu usei a imagem do Coringa só pra testar o mapeamento, ó, tá certinho. Aqui ela parece que está bugada aqui, a cara dele aqui na cabine, mas não é. É porque aqui é o mapeamento da porta e a parte de cima aqui é o mapeamento do capô, tá certinho, beleza? Deixa eu deixar ela aqui na laranja, que ela fica bonita. Mudei a animação de caçamba, né? No caso essa caçamba que eu mostrei no início aqui pra vocês. Antes ela ficava na letra P, que era o limpador de para-brisa. Agora eu mudei, eu coloquei ela aqui no botão que vocês configurar pra abrir e fechar o vidro direito, beleza? O botão que vocês deixar pra abrir e fechar o vidro esquerdo vai levantar simultaneamente os dois, que aí vocês não perdem nenhuma animação. E o botão que vocês configurar pra abrir o vidro direito vai erguer e abaixar a caçamba, beleza? Deixa eu ver o que mais que eu fiz aqui. Adicionei um GPS nela, que vocês vão lá ver dentro do jogo, agora que eu estiver jogando agora. E eu dei uma ajeitada aqui no volante. Já mostrei o GPS aqui. E o volante que ele estava meio quadrado, eu fui e dei uma ajeitada nele do Blender, ela ficou redondinha, centralizei ele, ficou filé. Essa animação aqui, rapaziada, ela é nova, tudinho, ponteiro, pisca-alerta, seta, chave de seta, tudo que vocês veem de animação, não tem muito. Mas por isso mesmo que eu não melhorei essa animação, porque ela foi feita do zero, por conta do limpador de para-brisa, que o outro não conseguia arrumar. Eu precisei refazer uma animação. É, dá trabalho. Só para fazer a animação e para mapear, eu levei mais de um dia. Mas tá bom. É, os principais que eu tinha que fazer era isso daí, agora já ficou mais fácil de mexer. É, câmbio, rapaziada, eu adicionei um câmbio aqui também, câmbio de 12 marchas, eu acho que ela não tinha. É, eu, eu particularmente, eu gosto do câmbio de 12 marchas, porque eu tenho que ter o G29 e o câmbio aqui da Scania, né? Eu gosto de jogar. Olha aí pra vocês verem, olha isso, cara. Olha as crateras que tem aqui, você tá doido. Rapaziada, é, os modos que eu estou utilizando aqui, tá? A Ford 1100, lógico. O pack de rodas, que é totalmente gratuito, tá na descrição do vídeo aí, beleza? E tô jogando aqui no mapa Eldorado Pro, na versão .47. Muita gente vai falar assim pra mim, pô, Fernando, como que você tá jogando no .47, né? O meu tá fechando. O que acontece, rapaziada? Essa atualização, ela teve uma mudança mínima. Olha, quase, hein? Olhando aqui na câmera, quase bati. Nessa atualização, teve uma mudança mínima em questão de mapa. Aí eu fui extrair da base do jogo um arquivo e coloquei aqui e funcionou perfeitamente. Deu certo? Eu acredito que esse arquivo, por enquanto, né? Enquanto não tiver mais nenhuma atualizaçãozinha, né? Do jogo aqui, que quando a gente tá na beta, sempre tem... Quase todo dia tem atualização, quando a gente tá na beta. Eu acredito que esse arquivo, ele possibilita quase todos os mapas a funcionarem. Bom, pelo menos o Eldorado Pro funcionou, né? Eu não testei em outros mapas, mas aqui funcionou de boa. E é interessante, né? Melhor ficar gravando vídeo no mapa original, né? Bora lá, então, rapaziada. É aqui, eu tô na caçamba animada. Olha que modzinho qualificado, hein? Você tá doido, hein? Eu vou ficar olhando muito assim, não? Porque se não, eu bato alguma... Olha lá, eu quase atropelei o tiozinho. Mentira, eu passei longe do tiozinho. Só o carro lá atrás, que eu quase relei no carro, hein? Fazer essa rotatória aqui de interna, que eu acho top. Reduzir uma marcha. Uma quarta aqui, ó. Deu seta pra sair da rotatória. Bora lá, hein? Eu vou manter a seta aqui. Eu já vou sair aqui pro lado de cá mesmo. Olha que F100 top, hein, rapaziada? Olha que interiorzão qualificado, hein? Você tá doido, olha com o GPS agora aí, ó. Rapaz, olha que modzinho gostou jogar com ele. Qualificado, hein? Deixa eu olhar no retrovisor, não vem ninguém. Dei seta. Acelerei, mas já vou dar uma segurada aqui, que tem uma lombada ali logo à frente. Deixa eu dar uma segurada aqui. Eu acho que na vida real, né? Isso aqui, ela não deve ter uma segunda caixa, né? Que nem vocês estão vendo mudar aqui, ó. Mas eu gosto de jogar com a caixa. Acho que na vida real, que nem tá aqui no câmbio, ó. Ela tem um botão de reduzida, se eu não me engano. Mas eu gosto de jogar com o câmbio aqui, subindo e descendo caixa. Cada um joga do seu jeito, né? Eu gosto de jogar assim. Olha lá, eu dei seta aqui, né, ó. Só os contornos e retornos aqui, hein? Você tá doido, rapaziada? Estamos na cidade de Afarek, no mapa do lado próprio. Olha aí, ó. O pico dela quase que não deixa eu enxergar lá na frente, hein? Olha que chique do bacanizado, hein? Falta 7km, né? Metade da viagem, saiu com 14. Já dá uma segurada aqui, aqui. Tem que fazer uma curva meio... Quase que uns 180 graus aqui, você tá doido? É, ainda é rotatório aqui, ainda. Tem que esperar o caminhão passar aqui. Olha lá, passou de boa, minha vez. Manter a seta, manter a seta. Que eu vou sair pra direita mesmo. Desarmou sozinha, mas tá bom. Ó o diretor, é tão qualificado, hein? Agora sim, hein? Dá pra dar uma aceleradinha de leves aqui. Falta bastante coisa pra eu pôr nesse modinho, hein, rapaziada? Falta pôr corujinha, falta pôr um monte de coisa. Mas é o que eu falei, o principal, que é mapear pra skin e fazer o limpador de chuva pegar. Era o principal, agora já ficou mais fácil. Deixa eu já descer a caixa. Já tem uma quarta aqui na moralzinha, na humildade. Aí, ó, chique do bacanizado, hein? Bora lá, hein, rapaziada? Espero que o áudio do vídeo não fique estourado, que nem ficou o último. Bora. Quase chegando o depósito ali já. Opa, devagar aqui. Estão os buracos aqui na pista. Vou jogar um pouquinho de interno. Ele gostou de jogar de interno. Eu gosto mais de ver o mod por fora, mas ele gostou de jogar de interno. Isso aqui tem uma rotatória? Deixa eu ver se não tem ninguém. Se não tiver ninguém, eu vou passar vazado, hein? Ó, vazado, hein? Você tá doido. Ô, louco, fiquei perdido aqui, né? Fiquei perdido aqui, não sabia o que fazer ali na rotatória. Você tá doido. Ó, o volante, rapaziada. Centralizadinho, certinho, hein? Puxar uma quarta aqui, né? Não vem ninguém de lá, ninguém de cá. Aqui, ó. Trazer aqui nessa empresa aqui, ó. Na mota. Tá vendo aqui, ó? Aí, vamos entrar aqui. Ó, mandaram colocar do lado a caçamba aqui, hein? Você tá doido, hein? Agora, rapaziada, eu vou deixar de câmera externa, porque essa parte que é legal, cara. Aí, ó. Coloca meio lateralmente. Aí, beleza. Agora eu vou descarregar aqui, hein? Olha lá, ó. Faz o descarregamento. Ó, ó, ó. Que chique, ó. Pena que o jogo não dá a opção de colocar uma carga aí pra ficar mais realista, hein? Olha lá, ó. Descarregou a areia ali, né? Tinha que descarregar. Deu uma puxadinha. Aí, descarregou tudo. Aí, retornamos agora aqui, ó. Abaixa a caçamba. E partiu fazer mais uma entrega, beleza? Vamos lá pro depósito lá e nós fazemos mais uma entrega. E, rapaziada, então é isso daí. Esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que gostem. Eu espero ter ajudado e contribuído com a diversão de vocês. Trazendo aí essa gameplay. E também pra quem tem o... A Ford F1100. Tem um modzinho um pouco mais qualificado aí hoje, né? Foi feito algumas correções aí de umas coisas que eu não tava certo, beleza? E é nóis. Não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, visita nosso site, é nóis. Tamo junto. Aquele abraço com força. Valeu. E fui. E aí E aí E aí Obrigado.